Chega mais torcida alvinegra, torcida botafoguense ligada aqui nessa edição quase da madrugada do Canal Gigante Glorioso pra gente trazer algumas informações importantes que surgiram no dia de hoje, em especial a comitiva do Molenbeek, que é o time da Bélgica, cujo dono também é o John Textor. Eles estão no Brasil, enfim, veio uma comitiva, já não é a primeira vez que o Molenbeek vem aqui no Brasil, visitar o Botafogo, e a gente mais cedo falou de barca, né? E uma das intenções da Eagle Holdings, com os clubes envolvidos, é fazer um intercâmbio. Então muitos jogadores, muitos atletas que não se adaptarem no Botafogo, ou que não forem mais úteis ao Botafogo, e mesmo tendo contrato, há uma possibilidade de que muitos joguem a segunda divisão da Bélgica, enquanto o Molenbeek estiver na segunda divisão, é claro, mas há a possibilidade de haver esse intercâmbio com o futebol europeu. Não é um futebol europeu de primeira linha, mas muitos jogadores que estão no Botafogo e não serão utilizados nessa segunda janela de transferências, porque o Botafogo, John Textor, prometeu trazer pelo menos oito nomes de impacto na Série A. Então muitos atletas que não forem utilizados pelo Luiz Castro podem, se aceitarem, é claro, vir a fazer intercâmbio na Bélgica. Vão ser emprestados para a equipe do Molenbeek. Estava achando que ia ser emprestado para a Premier League? Estava brincando, né? Vai jogar a segunda divisão da Bélgica, se quiser. Se não quiser, pode jogar Série C, Série D, né? Então, assim, essa aproximação do Molenbeek com o Botafogo, obviamente, é no intuito de também aproveitar isso. O John Textor já falou que aconteceria, tanto em relação ao Crystal Palace com o Botafogo, tanto que o Botafogo trouxe aí alguns atletas que eram das divisões de base do Crystal, como, obviamente, com o Molenbeek. Agora, eu falei para vocês mais cedo, barca vai ter, barca vai ter. Tem jogador que sabe que já está na barca, está botando o pé na lama, né? Como diz aí, enfiando o pé na jaca. Eu acho que poderiam fazer diferente, mas cada um sabe de si, cada um sabe do seu comportamento e do futuro e da sua carreira, ok. Nosso interesse aqui é o Botafogo. E eu falei do Zahavi no vídeo mais cedo, né? Que o Zahavi foi a Israel, voltou para Israel, e muita gente me perguntou, Guilherme, o Zahavi já não estava certo com o Botafogo? Por que ele não veio direto para o Brasil? Gente, independentemente de onde ele vai jogar, para ter direito a um seguro internacional, é um atleta de alta performance num esporte de risco, né? O futebol é um esporte de risco. Você pode, de uma hora para outra, não poder mais praticá-lo, né? Claro que o Zahavi é um atleta... Aliás, estava treinando hoje, né? Enquanto uns vão para a festa, fazer sei lá o quê. O Zahavi treinando absurdamente, num ritmo intenso. A gente fica satisfeito, realmente. Sendo anunciado como o novo reforço do Botafogo, a gente fica na expectativa de ter pelo menos 80% do rendimento que ele teve na última temporada. E ele foi a Israel exatamente para acertar esse seguro para o jogador que atua no futebol estrangeiro, né? É importante em Israel que ele tenha esse seguro. E ele também, obviamente, vai... Ele está receoso com essa cirurgia que ele fez, né? Então, ele está tendo aí, aos poucos, né? No treinamento, sentindo, né? Como é que está a questão física dele. Porque, obviamente, ele não quer vir para o Brasil para chegar, sentir contusão, parar, jogar e aposentar, né? Então, é uma queimação na carreira de um cara que tem uma carreira incólume, né? Você não vê na carreira do Zahavi... Ah, ficou seis meses, sete meses e um ano parado, tal. A média de gols é absurda. Ele tem toda a temporada uma média de gols muito digna para um jogador que atua na posição dele, né? Então, se ele mantiver a média de gols dos últimos anos, o Botafogo está feito, né? E está rolando aí na internet uma situação... O amigo nosso, não vou falar o nome não, né? Falou assim, o Botafogo está querendo realmente montar uma família, né? Primeiro porque, além do Zahavi, há um interesse no Bruma, né? E aí o pessoal na internet já falou assim... Ah, já sei, já quer trazer o Mário Götze também, que atuava no PSV, né? Estava envolvido em negociações com o Benfica, tá? De Portugal, mas o Benfica já não está no páreo, beleza? E aí a torcida do Botafogo... Pô, vai ser Mário Götze, Bruma e Zahavi. O trio ofensivo do Botafogo, né? Seria muito bom, né? O Mário Götze já fez gol em final de Copa do Mundo, é um bom jogador, no PSV jogou muita bola, mas não há essa informação de que o Botafogo esteja realmente na briga aí pelo Mário Götze, pelo menos não no momento, né? Existem muitas equipes do futebol europeu que estão aí nessa frente, tá? É um jogador de primeira linha, é claro. Mas conversando com essa pessoa, né? Muito querida aqui pelo canal Gigante e Glorioso, é um cara muito presente aí no Twitter, ele me falou que o Botafogo, uns quatro dias, fez uma sondagem, fez uma consulta pelo Mário Götze. Agora, o que isso vai dar, a gente não sabe. É uma negociação muito difícil, lembrando que o Botafogo não abriu negociação com o Mário Götze ainda, tá? Pra que a galera não se iluda, pelo menos não agora, tá? Mas, vem novidades, vem novidades. Essa semana vai ser uma semana muito boa, muito boa pra quem quer novidades no Botafogo, anúncio de jogador e muito mais, gente. Só que agora o foco é amanhã, tá? Então amanhã o canal Gigante e Glorioso vai fazer aí uma série de vídeos, lives, porque amanhã é a nossa primeira final na temporada, tá certo? Braço tá doendo? Tô gravando um vídeo aqui improvisado pra não deixar vocês aí sem a segunda edição do Plantão Glorioso. Eu fico por aqui, um beijo grande no coração de vocês. Feliz Dia dos Namorados pra todos aqueles que se amam. Valeu, tchau, tchau.